Música Boa noite gente, nós somos o casal Dani e Lemos do canal De Viagem Estamos aqui hoje no primeiro encontro de motorhomes do norte Isso aí organizado pelos amigos aqui de Roraima e pelo extremo norte aqui de Roraima Mostrando um pouquinho para vocês do que aqui em Roraima também tem viajantes Nós temos aqui vários convidados como o pessoal de Férias Constante, Caminhos de Kombi Outros grupos aí que também chegaram hoje à tarde aqui para o evento Eu vou mostrar um pouquinho para vocês Olha o nosso Estamos aqui Nossa barraquinha aqui de banho né Para colocar porta a porta Para tomar um banhozinho Um baldezinho para encher de água para tomar banho com a buchinha E a frasezinha né Lá é onde vamos estar Por enquanto né, a gente vai viajar de... Aqui por enquanto a gente está viajando no nosso carro Está improvisado ainda uma caminha Está improvisado uma caminha aqui para a gente viajar no carro A gente não tem bateria estacionária Por enquanto a gente não tem nada disso A gente está viajando só assim mesmo no carro E as nossas coisas estão aqui fora A gente tem um fogãozinho que funciona tanto com sprayzinho quanto com botija de gás É, esse fogão é da Nauti, né Ele é o de cerâmica É de cerâmica Ele não é que tem aquelas chamas Não apaga com o vento Esse fogão aqui também gente Ele pega a botija externa Está certo? Ele tem um adaptador Aí ó Ele tem um adaptador e ele pega o externo também Nessa mesa aí que a gente bota para fora aí Para a gente fazer nossa refeição Tomar um café A gente não tem... Aqui no carro a gente não tem geladeira A gente tem geladeira para o motorhome Mas a gente ainda não tem geladeira A gente está usando uma caixa térmica Uma churrasqueira E por enquanto é isso Aí as cadeiras, né Quando a gente chega aqui O nosso quintal ele é grande, né O local quando a gente chega O quintal é grande E aí a gente vai fazendo acontecer o dia a dia Mostrar para vocês um pouquinho aqui Dos amigos que vieram participar aqui do evento Tentar mostrar aqui um pouquinho de cada um O casal aqui É Valdo e Socorro Do canal Tidama Tidama Na Kombi Tidama O casal aí que está também na estrada Já há bastante tempo aí Mostrando a Kombi para vocês um pouquinho Aqui, ó Aqui a dona A dona Socorro E o seu Zé Valdo Eles avisam para todos Que queiram sair Que queiram botar o pé na estrada Que saiam da sua zona de conforto Saia da zona de conforto E vem viajar Vem cair na estrada Olha aqui, gente Mostrar um pouquinho aqui, ó Olha que maravilha É esse carro aqui Aí vocês me digam uma coisa Eu não vou sair de casa Porque eu não vou ter conforto Isso aqui é conforto Isso aqui é conforto Eu não quero mais do que isso, né não? Aí aqui então o meu amigo vai apresentar agora para vocês aqui a Kombi Aqui um pouquinho para vocês Aqui a gente tem um fogãozinho, né? Para a gente fazer nosso lanchezinho Quando a gente quer cozinhar fora a gente puxa aí Olha aí o fogão E aí nós temos os nossos armários aéreos Aqui é a cama, né? Está no estilo cama Ali nós temos um baú É, para guardar os trecos Ali é um baú Ali é um baú Ali é um guarda-roupa Ali atrás também tem mais um armário Armário, né? Com armário para guardar o travesseiro Aqui ainda não tem a geladeira Mas eles estão utilizando aqui uma caixa térmica Vocês também ainda não tem a... Não, não temos ainda O teto solar Mas está excelente Estamos em fase de construção, né? E tudo é o senhor que está construindo, né? É, nós estamos construindo Muito bacana, muito bacana E vocês são de onde? Nós estamos daqui de Iracema Aqui de perto, gente São aqui, Vila Iracema aqui Então, gente Não tem desculpa para vocês Não saírem de casa, beleza? Então a Kombi aqui O pessoal do canal... Não temos o canal aí O nome da Kombi é Tidama Da Tidama O pessoal da Tidama aí É o canal Família Fé Pronto A Kombi é Tidama, está certo? E aí a Kombi aqui, ó Muito boa Padrão, bonitinha E pronto E é só ser feliz, né? E é só ser feliz E aí a estrada E ser feliz E chique por aqui, né? Beleza, gente Então É isso aí Como eu estou falando para vocês Aí, ó Não tem desculpa Não tem desculpa E não tem idade Pode sair a qualquer momento Você tira A idade é essa A idade é essa É a hora A gente é jovem É verdade Valeu, equipe Valeu, grupo Valeu, Tidama Tamo junto Valeu, um abraço Então é isso, gente A gente acompanhando aqui O pessoal Acompanhando aqui No primeiro encontro De Motorhomes Que a gente está fazendo Aí a gente encontra aqui Um casal Desse aqui, ó Que é excelente Um casal que Que sabe Aproveitar a vida Que está sabendo aí Se divertir um pouco Galera Nós chegamos ao fim Aqui do primeiro encontro De viajantes De Roraima E aqui está todo mundo Aqui, ó Desmontando agora Desmontando acampamento Para seguir viagem Meus amigos Olha só Como é que está, ó Aqui Vamos lá Eu estou falando Eu estou falando Que a gente está chegando Ao fim Aqui, ó Do primeiro encontro De viajantes Aqui, ó Aí, ó O Calep já está Se organizando Todo mundo se organizando Para Sino Eita Foi muito bom Foi muito bom, gente Foi muito bom Foi bacana demais A gente Se divertiu Bastante O pessoal Conseguiu informações Poxa Fico feliz aí, ó Muito legal mesmo Então é isso, gente A gente vai ficando por aqui Foi uma noite maravilhosa Uma noite Sabe De muita 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 Informações E Fico contente Com O nosso evento Com o evento Que foi Feito hoje Aqui na Praça Fábio Paracate Diretamente de Roraima Tá certo? Muito bacana Aqui Férias constantes Já Preparando Para puxar o treino Como foi o nosso evento Foi show de bola Show de bola Muito, muito, muito bacana Não esqueçam de se inscrever Aí no canal Tá certo? Curtir Compartilhe com seus amigos E vamos dar essa força Aí para o canal Dani E lemos de viagem Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E a gente tá indo agora gente, tamo indo deixando a praça Fábio Paracate, depois do evento. atrás tá os outros viajantes, tá certo? Os outros viajantes estão logo aqui atrás e a gente se despedindo, a moçada aí se despedindo aqui do do primeiro encontro. Aí, gente, e aonde que terminou o encontro dos viajantes? Olha aqui, casal de amigos que vieram pra cá, estão aqui, aqui está nossos amigos Caminhos de Kombi, tá ali, certo? É isso aí, estamos aqui e amanhã vamos tomar banho de piscina, agora a gente chegou agora do encontro, vamos descansar e amanhã acordar cedo e programar mais aventuras. E aí